Sejam todos bem-vindos a mais um Giro de Notícias dos Famosos de hoje. E se você é novo ou nova por aqui e ainda não é inscrito, eu já peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações para receber todas as notícias em primeira mão, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Bruna Marquezine em Paris? Entenda tudo isso agora em mais um Giro de Notícias dos Famosos. Então, gente, hoje nós vamos falar da Bruna Marquezine, do Neymar Júnior. O Neymar, gente, que comemorou a chegada de Messi a Paris, o seu mais novo colega de trabalho. E não só a chegada de Messi, mas também da Bruna, gente. Inclusive, gente, os fãs do casal Brumar continuam na torcida para uma reconciliação do Neymar com a Bruna Marquezine. Mas até onde sabemos, a última vez que Bruna Marquezine foi a Paris foi em 2019. E nesta semana, gente, não foi apenas Lionel Messi que desembarcou em Paris. A influenciadora digital Bruna Biancardi, pessoal, que foi apontada recentemente como o mais novo romance de Neymar, também chegou à capital francesa. A Bruna, gente, ficou conhecida como uma possível namorada do Neymar, depois de publicar fotos com ele na Espanha. E recentemente, gente, ela publicou fotos também em pontos turísticos de Paris em suas contas das redes sociais, o que aumentou o burburinho de um possível relacionamento com Neymar. Mas nenhum dos dois ainda, gente, confirmou o possível relacionamento. E Neymar já afirmou estar escondendo o romance a pedido da companheira. Então é isso, pessoal. Neymar comemora a chegada de Messi a Paris e também da Bruna Biancardi, a sua suposta namorada. Vocês apoiam esse relacionamento do Neymar com a Bruna Biancardi? Ou vocês estão na torcida para a reconciliação do Neymar com a Bruna Marquezine? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, pois é muito importante pra gente. E esse foi o nosso Giro de Notícias de hoje. Obrigada por ficar até aqui e nos vemos nos próximos vídeos.